Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica, hoje dia é 5 de maio, vamos ao quinto dia de leitura. Então tá aqui, deixa eu tirar isso daqui, daqui. E vamos lá. Começando por Juízes 2, 1-1, a Ruth 1-22. Os homens de Israel tinham feito esse juramento em Mispah. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. O Senhor Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram, quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à Assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispah, seria morto. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel. Diziam, como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes darem casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram, qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispah? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Leade tinha vindo ao acampamento para a Assembleia. Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Leade estava ali. Então a comunidade enviou 12 mil homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Leade e matarem a espada, todos os que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Leade encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló em Canaã. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimón. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Leade, que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. O povo pranteou o Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel e os líderes da comunidade disseram. Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós, israelitas, fizemos esse juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquem e ao sul de Lebona. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo, vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós diremos, tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra. E vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer delas sua mulher. Depois voltaram para sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimelec. Sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malon e Kilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orpha e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Kilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela com suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão. Retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhe beijos e despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, Não. Voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orpha deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu, Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei. Onde fores ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. Com sua nora Ruth, a Moabita, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, Veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para ver. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, O que queres saber? Ou, Por que estás conversando com ela? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês me dizem, Daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo. Vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. trecho de Salmos 105, de 1 a 15. Dêem graças ao Senhor. Proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez. Dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo. Ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por mil gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna. Quando disse, darei a vocês a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu o reis, dizendo, Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Último trecho. Provérbios 14, 25. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. E é isso, gente. Chegamos ao final do quinto dia de leitura da Bíblia. Espero que todos tenham uma excelente tarde. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.